Hello, class! Hello, primeiro ano! Hi! Aqui é a teacher Carla Cristina. Hoje nós iremos fazer, dar continuidade, né? A nossa atividade sobre o face, ok? Nós temos lá a nossa page 14, 14, ok? Onde vocês irão pintar cada parte do face que está pedindo, lá no number 3, no número 3. E no number 4, você irá olhar as imagens, os nomes e você vai ligar bem bonitinho. E depois você vai completar o face do boy, o que está faltando bem aqui no face dele. Vamos relembrar aqui com a tia, ó. Hair, eyes, nose, mouth, ear. Ear, mouth, nose, eyes, hair, ok? E vocês também irão receber uma folhinha, onde nós teremos aqui o face de um boy. Um face de um boy. E abaixo você terá eyes, nose, mouth, ear. Você vai completar do jeitinho que você achar melhor, o que você achar que combinar mais. Você irá completar o face do boy. O que a tia pede? Antes de você cortar e colar, cuidado, use tesoura sem ponta e pouquinha cola, ok? Você precisa pintar, você pinta primeiro para depois recortar e colar. Pinta o cabelinho, o hair do boy, ele tem aqui a parte de uma blusa. Então, primeiro pinta para depois você cortar e colar, ok? Essas são as nossas atividades. Kisses, bye bye!